Peraí, vai com calma moça Eu sei que o combinado era a gente não se apegar A gente tinha conversado e concordou Se vê no final de semana, curtir uma noite e não falar de amor Só esqueci que combina com a sua boca e o meu coração Mas como ia saber que o seu beijo é tão bom Vicia mais que toca mais que net, Netflix Se combina direito dá pra gente ser feliz E aí, eu sei que o combinado não sai cara, essa é a lei Mas acho que dá pra gente mudar só dessa vez E se nada der certo a gente para e volta atrás E deixa que a vontade faz a gente querer mais Peraí, vai com calma moça Eu sei que o combinado era a gente não se apegar A gente tinha conversado e concordou Se vê no final de semana, curtir uma noite e não falar de amor Só esqueci que combina com a sua boca e o meu coração Mas como ia saber que o seu beijo é tão bom Vicia mais que toca mais que net, Netflix Se combina direito dá pra gente ser feliz E aí, eu sei que o combinado não sai cara, essa é a lei Mas acho que dá pra gente mudar só dessa vez E se nada der certo a gente para e volta atrás E deixa que a vontade faz a gente querer mais E aí, eu sei que o combinado não sai cara, essa é a lei Mas acho que dá pra gente mudar só dessa vez E se nada der certo a gente para e volta atrás E deixa que a vontade faz a gente querer mais E se nada der certo a gente querer mais